Eu fico imaginando como conseguem fazer algumas coisas, como essa que eu vou mostrar pra vocês. Algumas pessoas em um vídeo antigo meu, que eu não me lembro qual é porque já faz tempo, repararam que o Pairulito estava no filme de apenas um show que se passava no futuro um pouco distante, já que o Rigby estava muito descolado e isso não aconteceria de uma hora pra outra. E pra quem não sabe, o Pairulito morreu no último episódio de apenas um show, então fica difícil entender o que aconteceu ali. Será que isso foi só um erro? Ou um universo paralelo existe ali? Vamos tentar descobrir isso de uma maneira fácil, com coisas que podemos encontrar no próprio filme ou na série. Eu não sei como ainda tem pessoas que insistem que apenas um show não acabou. Cara, toda vez que eu faço um vídeo do apenas um show, e se tem algum trecho que o desenho acabou, vem alguma pessoa falando que ainda tem a temporada do espaço, e mano, eu fico indignado com isso, sério. Mas deixando isso pra lá, vamos focar no Pairulito. Ele foi o primeiro personagem que foi feito pelo criador da série, e isso é até mostrado no último episódio do desenho. Ele percebe que ele era apenas um desenho, e isso foi o que fez ele tomar a decisão de se sacrificar pra salvar o universo. Mas tá, isso não explica o porquê ele morreu ali. No filme podemos ver que, pô, eles estão muito no futuro, e o Pairulito tá lá, mó estilosão, lutando no espaço, todo lindo de bonito. Eu procurei por informações que tentavam explicar o que aconteceu ali pro Pairulito ter morrido na série, mas está no filme, lá no futuro, ao mesmo tempo. E eu não encontrei, não encontrei ninguém falando disso. Então, eu vou tentar achar uma explicação que não seja algo relacionado com um erro, porque todo mundo pode falar, pô, isso é um erro de continuação. Eu não acho que pode ter sido um erro, porque é algo muito grande. E o Quintel não iria fazer uma burrada assim, tenho certeza. Agora, tenta entender o lado que eu vou explicar pra vocês. Tem a temporada do espaço, não é? O filme pode ter vindo dali, daquele momento. Ele pode ter começado naquele exato momento, e pode ter se desviado da ideia original da série, e assim ter dado continuidade à linha do tempo onde o filme se passou. Já foi mostrado em alguns episódios, realidades alternativas. E como o desenho é totalmente complicado, eles podem ter usado isso pra criar o filme, não afetando a história original da série. A partir do momento que todos foram para o espaço, eles podem ter desviado a linha do tempo original, criando o filme, onde o Pairulito não precisaria se sacrificar, mas do mesmo jeito ele iria acabar morrendo por um vilão. Não tem jeito. Que foi o que aconteceu no filme, de fato. Ele morreu pro Dr. Ross. Não importa pra qual direção, além do tempo que ele tomasse, ele sempre iria acabar morrendo. Ou pro irmão dele, ou pra outro vilão. Eu acredito que esse filme foi algo pra mexer com a cabeça, pra fazer algumas pessoas pensarem em algumas coisas, e tentar achar uma explicação, igual o que eu estou fazendo agora, quebrando a cabeça. Juntando o filme com algum momento da linha do tempo da série. E o momento que mais se encaixaria seria a temporada do espaço. O filme também trata muito sobre viagens no tempo. E o que impede que aquele futuro seja um futuro alternativo? Nada. Onde de algum modo o Pairulito tenha conseguido deter o seu irmão. Ou quem sabe essa luta dos dois simplesmente não aconteceu. Tem muitas possibilidades pra isso. Lembrando vocês, que eu procurei algumas informações que explicassem isso. Mas eu não encontrei. Então, se você tiver alguma, deixa aí nos comentários pra ajudar, beleza? Eu não acredito que isso possa ter sido, de fato, um erro. Já que foi algo que deveria ter sido pensado. Principalmente o Quintel. Pois o personagem favorito dele é o Pairulito. E foi o primeiro que ele fez. Então, ele teria um carinho especial por ele. E ele perceberia algo assim. E não deixaria isso acontecer. Pois era só não colocar o Pairulito no futuro. Porque ele fez uma aparição muito pequena. E morreu. E deveria ter sido poupado. Não deveria estar ali. Agora, ele no presente, voltando pro passado. Daria pra entender de boa. Só tirando do futuro, já estava bom. A não ser que o filme se passasse em uma realidade alternativa. Que não tenha acontecido os mesmos eventos. Que aconteceram na linha do tempo original. Na linha do tempo do filme, o Mordecai abandonou o parque. E foi trabalhar pro Ross. E todos ficaram muito loucos. Agora, no original, eles ficaram gordões. E ficaram maneiros também. A não ser pelo fato do Mordecai. Que ficou parecendo um mendigo, né? Mas, de resto, isso tá tudo ok. Mexer com esses negócios de realidades alternativas é complicado. Porque são possibilidades infinitas. Então, essa parte eu deixo com a criatividade de vocês. E na sua opinião, ok? Ah, só lembrando também. Que tudo que aconteceu no filme. Pode ter mudado a linha do tempo original da série também. Não vamos descartar essa possibilidade. Porque, no final, a gente viu ali que eles resolveram as coisas no futuro. Voltaram pro presente. E conseguiram viver suas vidas normais. E dar até uma ajudinha pro pessoal, né? Então, tem isso também. Eles podem ter consertado as coisas. E, simples, o Pairulito morreu no presente. No presente, sacou? Ele viveu aquele futuro. Que era um futuro diferente. Mas, ele voltou pro presente. E acabou morrendo. No futuro que eles arrumaram. Deu pra entender? Bom, como eu disse. Eu deixo a sua criatividade rolar solta agora. Coloca nos comentários aí a sua opinião. E o que você acha que pode ter acontecido de fato. Tem algum erro? Ou são realidades alternativas? Deixa aí nos comentários. Porque eu estou indo nessa. Até amanhã com mais uma aventura. E eu fui.